Foi enterrado hoje à tarde em Nova Guataporanga, na Nova Alta Paulista, o corpo do menino de um ano que morreu depois de ser atingido por uma tábua de carne arremessada pela esposa do avô da criança. A mulher de 43 anos contou à polícia que o bebê estava brincando com um carrinho e bateu algumas vezes na perna dela. Ela tinha ingerido bebida alcoólica e teria ficado irritada e descontrolada, acabou atirando a tábua de carne na cabeça da criança. Do posto de saúde de Nova Guataporanga, o menino foi levado para a Santa Casa de Tupi Paulista, que acionou a polícia militar para atender a ocorrência de uma queda acidental. A princípio, a mulher apresentou contradições nas versões, disse que o menino tinha caído da cama depois do sofá, o que levantou suspeitas e ela confessou o crime. Ela vai responder por homicídio qualificado e será levada para a penitenciária de Tremembé. A mãe da criança está presa.